É sempre frio É um novo hino dos descontentes Eu sempre quero mais que hoje Eu sempre quero mais que ontem Eu sempre quero mais do que eu posso ter Agora é cinza, imprevisível Podia ser pior e remenado É impossível, descontrolado Não há nada que eu queira dizer A não ser saia sem destino Cantando um novo hino Dos descontentes Eu sempre quero mais que hoje Eu sempre quero mais que ontem Eu sempre quero mais do que eu posso ter Mais do que palavras Mais do que promessas Mais do que o mundo pode me dar Eu sempre quero mais do que hoje Eu sempre quero mais do que ontem Eu sempre quero mais do que eu posso ter Eu sempre quero mais do que eu posso ter Eu sempre quero mais do que eu posso ter Obrigado.